O marinheiro deu fricote, saiu remando num bote. O bote deu tremedeira, despegou na cachoeira. Dentro da rede de ancoragem eu sou um formador estadual. Trabalho justamente com a formação dos técnicos ou formadores locais dos municípios de São Paulo. Nós sempre recebemos um convite pela universidade, foi feita uma seleção na universidade. Posteriormente a isso nós tivemos um encontro de quatro dias aqui em São Paulo com os demais formadores do Brasil. Depois nós começamos a fazer os encontros com os formadores locais, que irão multiplicar esse trabalho nos seus municípios. Eu sou a Alessandra, do município de São Carlos, sou chefe de divisão do Ensino Fundamental. Meu nome é Rosana, sou do município de Guarujá. Sou do município de Santo Antônio do Aratanguá. Viajamos quase dez horas, mas estamos aqui esperançosos. Eu acho que o meu desafio maior é como orientar e discutir com esses formadores locais diversidades tão diferentes, municípios tão diferentes que vão receber o projeto Trilhas, que vão ter que implementar e vão ter que fazer acontecer e formar os professores, formar o diretor, formar o coordenador e o material chegar até o aluno. É uma oportunidade de a gente observar como os outros municípios estão desenvolvendo o trabalho com a leitura e ao mesmo tempo fazer uma troca de experiências, também levando novas experiências para os nossos municípios. Nesse material, especialmente, o que me agrada é a concepção teórica subjacente a ele. É o que vai fundamentar essa concepção de leitura, que leitor é esse que eu pretendo formar, que trabalho, de que práticas leitoras são essas que a gente está falando. Ele vai instrumentalizar a formação teórica do professor, trazendo para a discussão alguns autores e depois uma reflexão na prática. Agora tem um passo a passo, parece uma cartilha, então o professor vai ter que fazer isso, fazer aquilo, tem uma sequência, mas a partir do momento que a gente vai tendo o encontro, isso vai sendo desmistificado. Ele dá um ponto de partida, então ele não engessa. Ele possibilita você trabalhar de diversas outras maneiras ou com outro material. Agora o que é importante é o professor aprender a lidar com o material, porque depois que ele aprender a prática, ele pode usar com qualquer outro. Agora nós vamos para o acervo literário que nós temos aqui. O neném está muito contente e eu vejo uma torta bem quinta. Me parece que o grande ganho desse programa é aliar justamente esse acervo de qualidade, esse investimento na formação continuada de todos esses agentes envolvidos no processo. Os professores têm que ter um amplo conhecimento dos jogos para poder transitar por eles. E nós só podemos fazer esse trânsito a partir da hora que nós temos um conhecimento amplo dele. Então jogar mesmo, fazer essa coisa para o jogo. Eles vão perceber que com a sílaba de um animal eles podem formar outros nomes. É interessante porque não está escrito. Eles têm que fazer a contagem da sílaba através da oralidade. Vou fazer pata, tatu, tupi e pipa. Isso ajuda a nuclear linguagem, a reconhecer imagem e a trazer para o aluno conhecimento. Por exemplo, aqui é o leão, é o leão, mas qual a característica do leão que a gente pode estar olhando? Quando a gente vem para esses encontros, a gente traz essa expectativa. Isso é bom porque a gente sai daqui com uma bagagem. Então o que eu posso, de tudo que eu ouvi, levar para o meu município? Então logo nós chegamos do encontro de São Paulo, nós apresentamos o material para os coordenadores que trabalham na Secretaria de Educação, até para ver como eles acham que as escolas estariam recebendo esse material também. Nós mostramos todos os cadernos que contemplavam esse material e então o pessoal da Secretaria ficou muito interessado até em participar das nossas capacitações. Agora nós vamos passar para o momento da elaboração das pautas de cada escola. Para ajudar, nós temos aqui o material de formadores escolares. Lá vocês vão poder encontrar orientações que já acontecem antes da reunião. Como, por exemplo, mostrar o material para os professores, deixar que eles manuseiem esse material. Primeiro momento, conhecendo o projeto. Segundo momento, conhecendo o acervo. Pensei de colocar no fundo da sala. É bom você fazer uma agenda de trabalho, porque se deixar muito solto... Ele falava, vou trabalhar uma... Toda semana eu vou trabalhar, mas você não sabe o dia que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, quanto tempo. Agora nós vamos entrar para a segunda parte, que trata do Portal Trilhas. Vocês vão ter acesso a todo o material que tem lá dentro. Vocês vão ter acesso ao mural, aos blocos que são construídos pelas escolas. Vai ter a biblioteca, que tem todo esse material que a gente trabalhou esses dois dias. O portal abre um leque de possibilidades para o nosso trabalho enquanto Secretaria e também fornece muito material para os orientadores trabalharem nas escolas. Uma outra coisa que a Cláudia colocou agora é o papel de vocês enquanto orientadores na escola. Porque vocês vão passar isso para elas no encontro. Vocês vão passar, vocês vão motivar, vão mostrar historinhas, mostrar canções. Mas e na hora de aplicar na sala de aula? É preciso que vocês estejam juntas, principalmente nas primeiras atividades. Pegar uma sala de aula, pegar um determinado professor e conversar com ele antes. E participar da pauta que ele vai fazer. Porque, na verdade, quando ele for apresentar para as crianças, ele também vai ter que ter um planejamento das atividades daquele dia. Então, assim, esse acompanhamento de vocês, no início do projeto, na implementação, vai ser muito importante. O nosso papel como orientador é um papel, assim, muito importante. É porque a gente tem que preparar o ambiente, envolver as professoras, fazer com que elas, primeiramente, elas gostem do material, elas estejam ali vendo um significado nisso tudo, para que elas passem essa importância para os alunos. Nessa casa, tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nesta cama, tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Essa leitura para encantamento, ela precisa ser planejada, ela precisa ser preparada. Então, a primeira orientação que vem em quase todas as atividades é justamente essa. Conhecer primeiro. O que as crianças vão ter que montar? Dentro de carambola tem bola, aí montar o passo. As crianças aprendem a achar uma palavra dentro de outra palavra. Vem, vela, que nome é possível dançar aqui? Vem, vela. Pronto? Observar os procedimentos utilizados para formar os pares. Com a palavra sapato, você forma mais o quê? Pato. Pato. Cadê onde está o pato? Então, você junta e recolhe esse pato. Alguns desses exércitos são bons, Lu, porque a gente pode, além dessa atividade de leitura, a gente pode fazer uma atividade de escrita também, né? Sim. Queremos comunicar aqui no Portal Trilho um resultado mesmo, né? Música Um do diferencial desse trabalho é que houve hoje uma formação, mas há uma proposta de continuidade do trabalho, de reorganização do trabalho, de devolutivas das práticas que elas vão estar exercendo no local. É uma responsabilidade grande nossa, por isso que eu acho que o nível de seriedade que a gente teve aqui é bem bacana, já porque é isso mesmo, ou a gente seduz lá na ponta, vende essa ideia, faz a nossa parte e faz com que isso, né, todo esse investimento gasto por diferentes lugares, se faça valer de verdade. A gente sai daqui acreditando na educação, acreditando nesse processo de mudança. Música 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 Música